O primeiro dia do Piauí Festa Music foi bom demais. No segundo dia está sendo melhor ainda. Aqui no palco, o Aldo e o Felipe fazendo a festa na arena. E a gente sabe que a festa é tudo de bom por conta da multidão que se concentra aqui. E olha só quem eu encontro aqui no backstage do Piauí Festa Music, David Brasil. Tudo bom, David? Tudo ótimo, tudo maravilhoso, o melhor impossível. E aqui do meu outro lado, o Tiro Lipa, tudo bom? Maravilha, meu jovem. Graças a Deus, tudo dá santa paz. Como é que está sendo aí a festa? Teve o primeiro dia, hoje o segundo dia, melhor ainda. Como é que está aí a expectativa? Sucesso total, né? Ontem mais de 20 mil pessoas e hoje superamos ainda. Dizem que já passou do recorde de ontem. Então graças a Deus, só agradecer a Deus. E é o povo do Piauí que gosta de boa qualidade, de boa música, de boa atração e da gente, né? Porque a gente é quem está fazendo a diferença nós dois. Verdade. Fazendo a diferença vocês dois, né? E a diferença de vocês, qual é lá no palco? Qual é aquela diferença que vocês dão para o público lá? Dá pinta, é uma troca de só, de energia maravilhosa e nós somos amigos. Aí a gente tem uma, nós temos as nossas improvisações que dá tudo certo. Eu, é, é, mas eu erro alguma coisa, aí eu passo para ele, ele só passa a bola para mim. Passa para você? É, entendeu? É um jogo. Meu sonho, meu sonho era ser Carla Pérez. Para dançar o chan ali, meu amor, no chanque. E vai ralando na boquinha da garrafa, é na boca da garrafa, desce mais, desce mais um pouquinho. A gente deixa na cara do gol para a banda entrar, né? Porque a plateia, às vezes, quando fica esperando, fica cansativo de estar esperando a banda. Então a gente anima, então o pessoal começa a rir, começa a descontrair. Quando vem a banda, está tudo tranquilo, é bom demais. Dá para tirar a brincadeira com o povo? Dá, o povo adora a brincadeira, a gente sempre brinca com o povo, é muito bom. Quero pedir para vocês deixarem um recado para o público, para o telespectador da TV Antena 10, que acompanha tudo de perto, o P.O.I. Fast Music, que adora vocês. Euzinho só tenho que agradecer a todos os telespectadores da Antena 10. Você que está em casa, perdeu, não fica triste, que no próximo ano tem outra edição. E nós vamos estar aqui, em nome de Jesus. Se Deus quiser, quiser contratar nós para qualquer tipo de evento, é só ligar para nós que nós estamos aí, viu? Liga. Estamos aqui, estamos juntos. Liga. Pô, qualquer pamonha eu venho. Valeu. E os dois animam a multidão, que a cada minuto toma conta da arena do P.O.I. Fast Music. Alô, camarote, camarote, camarote. Eu agora estou em um dos camarotes mais badalados do P.O.I. Fast Music. É um camarote Peaky Elephant. E olha só a comodidade que o Fulhão tem. Tem sofás. E aqui, o que não falta é local para descanso. Olha só a decoração deste camarote. E mais para cá, olha só o detalhe do luxo. Aqui não faltam detalhes para o Fulhão se divertir. E olha só esta outra comodidade. Todo este espaço aqui é onde o Fulhão pode chegar, pegar uma bebida, ou seja, open bar, bebida gratuita para aquela pessoa que escolheu este camarote. Aqui o pessoal já está circulando pelo camarote Peaky Elephant. Eu vou mostrar mais um detalhe. É a visão privilegiada que as pessoas têm neste camarote. Eu vou chegar mais perto, junto com o meu cinegrafista, Antônio Carlos, para invadir aqui o espaço das pessoas. Olha só a visão daqui do camarote. Lá ao fundo, a poucos metros do camarote, temos as bandas principais se apresentando. Neste momento, o Jota Quest fazendo a festa dos Fulhões no segundo dia do Piauí Quest Music. Gente bonita não faltou. Empresários e políticos marcaram presença. É um momento cultural, econômico do estado do Piauí. E eventos como esse, ele traz também turismo para o estado. Então nós não poderemos deixar também de prestigiar, porque nós acreditamos no evento como uma força da cultura. Essa festa aqui é muito... É maravilhosa a festa, muito boa. Fazer umas bandas ótimas. Então eu faço questão de todo ano estar aqui. Vim aqui com minha esposa para a gente ver a Iveta Sagal novamente, porque ali a Iveta ali é acima de tudo. E agora eu estou no camarote, olha só, de quem? Da Skin, que é do jeito que o povo gosta. E a Skin também é mais uma parceira do Piauí Fest Music, uma parceira da TV Antena 10. E aqui também, olha só, tudo decorado. As pessoas vêm para cá, se divertem, podem tirar foto, podem fazer a festa. E aqui no camarote da Skin, vem aqui. Olha só o que o fulhão pode encontrar aqui no camarote da Skin, que fica em frente ao palco principal. E podem acompanhar toda a festa com esta visão privilegiada. E a alegria aqui não falta no camarote da Skin, onde o fulhão pode fazer a festa, pode se encontrar com os amigos e pode também se divertir escutando a boa música das atrações do Piauí Fest Music 2015. Bacana demais, super confortável, o ambiente bacana demais, eu gostei demais de hoje. Deixa eu falar aqui com essa moça aqui, o que você está achando da festa? Está tudo bom, está tudo ótimo. Dá para aproveitar bem? Está sim. Um camarote esquinho? Maravilha. E no chão, hein? Pista e front stage lotados. E não é só nos camarotes que as pessoas conseguem ver os artistas de perto. Aqui embaixo também temos a visão privilegiada. E olha só aqui, a banda principal tocando, uma delas, no caso, que agora a Jota Quest se apresentando e o público fica assim, bem pertinho e acompanhando tudo aqui de perto no Piauí Fest Music 2015. Tá ótimo! Um evento muito bom, muito bem organizado e o Piauiense está só confirmando que é um povo receptivo, que sabe fazer evento e receber bem. Enquanto o Jota Quest faz a festa, vamos dar uma voltinha pelos camarins. E olha só onde nossa equipe veio parar, no camarim do Gabriel Diniz, que já está aqui do meu lado. Gabriel, prazer falar com você. Primeiro, quero desejar os parabéns, que agora é o seu aniversário hoje, né? É verdade, hoje eu completo 25 aninhos, já estou ficando velho já. E é um prazer imenso que tem a Antena 10 aqui dentro do meu camarim. E fica à vontade, quando estiver por aqui, pode buracar que quem manda é vocês. Pois, pronto. Gabriel, já que você deixou a gente bem à vontade, me diz uma coisa. No palco, o que não pode faltar para o público? Porque tem muita gente lá fora, lá na arena. O que não pode faltar? O que não pode faltar é alegria, né? Espontaneidade, eu acho que a chave do nosso projeto é ousadia, né? A gente até brinca que a galera me chama do rei da ousadia, exagero deles. Mas, assim, porque eu não tenho medo de ousar, tanto nas minhas roupas, quanto na forma de dançar e de cantar. Eu acho que é isso aí, é ousadia, é alegria, é felicidade. É fazer com que o público solte essa energia, gaste essa energia, enfrentar a vida, o dia a dia duro. E relaxar, que agora esquecer um pouquinho dos problemas e curtir com o GD. Do camarim para o palco. Animando a galera, teve também Márcia Felipe. O furacão Ivete Sangalo levantou o público. Léo Magalhães. O axé de Léo Santana. Márcia Felipe. Márcia Felipe. Márcia Felipe. Márcia Felipe. Márcia Felipe.